E hoje a gente vai fazer manutenção aqui dessa maquininha de corte de cabelo É uma máquina super pró de cerâmica da Mega Ok? A gente vai mostrar pra vocês aí como é que faz o reparo dela Ela tá dando uns estralos, uns negócios diferentes A gente vai mostrar pra vocês aqui, beleza? Então fica no vídeo aí pra você saber como é que resolve isso daqui, ok? Bora pro vídeo, depois da vinheta Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual High Tech Meu nome é Divaldo Isidro E a gente vai mexer nela aqui, a maquininha super pró Vamos abrir ela aqui pra ver Meu sobrinho mandou pra gente dar um reparo aqui Meu sobrinho é cabeleireiro, pediu pra gente dar um reparo nela aqui Que tá dando um defeito, a gente vai ver o que tá acontecendo aqui e resolver, beleza? Então vamos lá A gente vai ligar ela aqui pra mostrar o defeito pra vocês E a gente já vai começar a fazer o reparo, ok? Ó, vamos ligar ela então Ó, tá vendo? Ó E tá parando, ó Ela dá uns estralos E para, ó Se vira assim ela para, ó Ó Tá bem estranho, ó Vamos abrir aqui pra ver A gente já vai abrir já e mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá Então a gente tá aqui com a maquininha, galera A gente vai abrir ela aqui Vamos pegar umas chaves aqui E abri-la A gente vai tirar esses dois parafusinhos aqui Aí vai tirar essa tampa de cima aqui, ó Ela já sai Tá? Precisa tirar os dois parafusinhos Tira a tampa de cima e ela já sai Então, o que tá acontecendo aqui? A gente vai ligar ela aqui agora sim Pra ver o que tá acontecendo realmente, ok? Então vamos ligar aqui Vocês que estão em casa aí Tomem cuidado ao ligar com ela aberta, tá? Porque ela pode dar um choque Ó, tô vendo aqui, ó Então galera, olhando aqui, ó Interessante que não tem nada solto dentro Tá, o que que acontece? Então galera, esse defeito aqui, ó É nessa laminazinha aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu tirar o cabelo aqui Que ele está usando ela Vamos tirar esses cabelos daqui, né? Essa laminazinha aqui, ó Que dá um defeito Ó, agora deu uma Ó, vendo lá, ó Vendo, o defeito é aqui, ó Vendo como dá interferência na minha Até na minha filmagem dá interferência Tá vendo? Vamos ter que mexer nela aqui E tá com uma folga aqui dentro, ó E a gente tem que arrumar essa folga Dessa lâmina aqui, ó Tá vendo? Vocês dá pra ver, ó Tá com um joguinho aqui, ó Sem ligar ele tá com um joguinho Tá vendo? Esse joguinho não pode ter, tá vendo? Aqui, ó Você pode reparar Aqui, ó É pra essa bolinha ficar inteirinha na lâmina Mas não tá Por causa do joguinho aqui, ó Esse jogo aqui atrapalha Agora eu tenho que dar um jeito de Arrumar esse joguinho aqui Vamos desmontar aqui Vou tirar esse outro aqui também Só pra ver como é que é o sistema Cuidado com os parafusinhos, tá? Que são bem pequenininhos Se perder Não temos outros pra reposição A gente vai tirar ele aqui, ó Se você enfiar uma chave por aqui Você consegue tirar ele A gente vai tirar o botão fora aqui, ó O ideal é trocar essa lâmina aqui, tá? Que é ela que estraga Cuidado que tem a bolinha aqui, ó Essa laminazinha aqui Que dá o problema A gente pode simplesmente desentortar ela Tá? Você pega um alicate aqui, ó Você faz uma forçadinha pra baixo aqui Tá vendo? Pra ela encostar na outra E aqui também é a mesma coisa Ok? Então você pode ver que agora Ela ficou juntinha aqui, ó A lâmina, por quê? Ela dá uma folga Então a gente vai apertar aqui também Pra ficar praticamente junto aqui, ó Aí a gente vem E você vai forçar ela a entrar aqui Tá? Ela vai entrar um pouco dura Justamente por isso mesmo Pra dar pressão Agora ela tá totalmente com a pressão Dada aqui, ó A gente vem e vai colocar aqui de volta Ok? É só apertar aqui com a chave Pronto Agora você tem, ó Não tem mais jogo Tá vendo? Ó Não tem jogo nenhum aqui agora Ok? Ela vai durar mais algum tempinho Pode ver que agora não tem mais jogo nenhum aqui, ó O ideal seria trocar Como a gente não tem aqui Eu vou fazer assim Que dá pra ele usar mais um tempo aí Ok? Vai dar mais uma ajustada nela aqui Tô vendo aqui que essa ponta aqui, ó Ficou um pouco alta Na hora que abre aqui Vamos Abaixar só essa ponta aqui, ó Pra ficar bem Pra durar mais tempo mesmo Tá? A gente pode vir aqui justamente Pra dar justamente contato Ok? A gente vai colocar Uh, caiu bolinha Você é maluco, é? Cuidado com essa bolinha, galera Cuidado com essa bolinha Vai aqui, ó A gente vai colocar ela aqui dentro Ok Ó, pode ver aqui, ó Problema não Isso aqui Isso aqui que não pode Olha, ele tá aberto aqui fora E tá fechado aqui dentro, ó Ele tem que ficar ao contrário, tá? Essa laminadeira tem que ficar retinha O mais reta possível Então a gente vai enfiar uma chave aqui Ó, agora ela ficou aberta aqui E fechada aqui, ok? Então vamos lá Já era Ok? Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui que é o ruim, ó Tá vendo? Essa laminadeira torta aqui, ó Tá vendo? O certo era comprar uma laminadeira nova Mas vamos tentar Ver se funciona essa daqui mesmo Dá uma fechadinha aqui só Tá abertadinha aí, ó Vamos ver se ela tá firme Ok Agora ela ficou bem presa, ó Tá vendo? Não tem jogo nenhum, ó Vamos ver se agora resolve Por um tempo Ok? Então a gente vai parafusar de volta aqui E aqui a gente vai colocar O outro fio, ok? Esse aqui vem aqui Esse aqui vai aqui Eu só tô segurando com a pinça aqui, ó Pra vocês verem Mas pode ser sem a pinça mesmo Aqui assim, ó Bem chatinho de colocar esse parafusinho, galera Uma chavinha com ímã é o ideal Ok? Então tá aqui parafusado Dá um apertinho razoável, tá? Porque tem que dar contato aqui na lâmina Ok? Então ó Ficou sem jogo nenhum aqui agora Tá vendo? Então a gente vai Ligar ela aqui agora de novo Ah, não esqueça de deixar desligada Ok? Então ó Agora sim, ó Pera, não dá mais problema nenhum Ok? Ó Então agora a gente só vai dar uma limpadinha aqui A gente vai providenciar outra lâmina dessa aqui para trocar Tá vendo? Porque vai ter que trocar, ó Ok? Então Vamos providenciar Bota a lâmina E a gente troca ela Mas daqui dá para usar um tempinho ainda Agora colocar o fio aqui Dá uma ajustada legal aqui Pode colocar o fio aqui, ó Só ver se não vai pegar aqui no canto Para não Estragar E aqui você encaixa essa parte primeiro aqui Então ela tem um ganchinho para encaixar aqui E é só fechar aqui Ó Tem que pegar as duas lâmina para cá E aqui E a gente vai parafusar de volta Então galera A gente arrumou aqui Fez o reparo dela aqui O defeito é nessa chavinha aqui, ó Tá? Pode ver que agora não dá mais o defeito, ó Pode balançar à vontade aí Que não dá Esse parafuso aqui, ó Serve para regular a potência da máquina Se regula a potência Se quer melhor, mais forte, mais fraca Ok Então essa chavinha aqui A gente vai ter que trocar ela Não está dando mais o defeito Não, pode mexer aqui à vontade Não está dando mais o defeito A gente vai ter que trocar essa chavinha aqui Essa daqui a gente deu um reparo aqui É só para poder Ele usar lá Mas o certo é trocar, tá? Então se você for reparar aí Você pode comprar aí no Mercado Livre Vende Também você consegue importar e trocar Aquela laminazinha lá É o mais ideal O joguinho custa em torno de 30 reais Uma chavinha dessa daqui Então vale a pena você trocar ela E a respeito da lâmina aqui, ó Essa daqui já está alinhada Mas se você quiser alinhar a lâmina Desmontar e alinhar Você é só ajustar o primeiro fio aqui, ó Dessa daqui com o primeiro fio daqui Na verdade desse lado aqui, ó Esse primeiro fio aqui da lâmina de cima Com o primeiro fio da lâmina de baixo Você alinha os dois Tá ok? E você consegue aí um corte bacana Tá? Não se você desmontar para limpar aqui Beleza? Então é isso aí galera Mais um reparo feito aqui Maquininha Funcionando Belezinha Pode virar aqui que não para mais Pelo menos por enquanto Não sei quanto tempo vai durar aqui Esse reparo Mas a gente vai ter que trocar ela Beleza? Você que não é inscrito no canal Se inscreve aí Comente aí embaixo Deixa algum comentário aí Que faz Os comentários de vocês aí Ajuda a crescer o canal bastante Então Deixe alguma pergunta aí Alguma dúvida Se você quiser saber alguma coisa Também a respeito dela aqui Quiser saber mais alguma informação Que eu não passei aqui Comentem aí embaixo aí Que a gente responde para vocês Beleza? O ideal nela é fazer manutenção aí A cada dois meses Ok? Para você ter um bom funcionamento Lubrificar aqui em cima E fazer o ajuste de vez em quando aí Quando a máquina começar a enroscar Ok? Essa maquininha é muito boa Tá? Eu não sou cabeleireiro É mais meu sobrinho Ele fala muito bem Dessa maquininha aqui E gosta muito dela Por isso que eu estou reparando ela Ok? A máquina da Mega Super Pro De cerâmica Então é isso aí galera Ficam todos com Deus E fui!